6 anos 6 anos 1 1 2 2 2 3 4 ahahahahahahahahahahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha O uuuhh O uuuhh O uuuhh Agora a gente vê como você diz que o meu resultado já foi Então eu já fiz o alimento O que tem que ter feito A gente já fez aqui O trabalho foi feito O que vai fazer o trabalho Então eu vou ensinar mais um pouco já queira se o que você pode chegar a superar como você pode chegar hoje agora está aqui A CIDADE NO BRASIL 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 o o o o o o o o o eles estão começando a abrir os momentos muito longe quem nos derrotou ele está fazendo isso olha bordeirozada eu te disse que antes ele virou exatamente assim ele virou tenho que sair o que é 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 OUH! FLORAR ALLAH hahah o Senhor o Senhor não tem nada aqui vocês estão aqui o Senhor Senhor o Senhor o Senhor O que é o que você fez? O que é que você fez? O que é que você fez? O que foi feito? Você pode ir até aqui? Deixa eu cair de novo, cara O que é? O que é? O que é? E aí se você pode ir embora o nosso objetivo é que você não tenha tentado o que é que é que é o que é que é que é que é o que é que é que é o que é que é que é e aí o 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